Que as dãs propostas em votação para a terceira semana de mês de agosto ali na Boeco Top. Já percebeu a mão de votação que está a conta? Está de corre na página oficial e Facebook de Record TV Cabo Verde. Põe lá, dá like na página e claro, faz o Boeco Top, escolhe o gordista favorito e põe a ribala. Vamos a ela. Proposta número 1. Amor de minha vida. Juleiro. Número 12. Um só olhar. Ulisses Tavares. Proposta número 13. Barra aberto. Criola de minha vida. Número 4. Lil Mário junto com o Baby J Diva. Proposta número 5. Cabo Magua. Leve-se Pereira. Número 6. Vencedor de Traquinos. Proposta número 7. Tene medo. Tony Fica. Número 8. Sedutora. Morris Duarte. Proposta número 9. I Love You. Dreamers. E proposta número 10. Diva-se junto com o Big Head. Depois de tudo. Depois de tudo. Bem fama, bem dama, bem falso. Tem o seu de moda. E putente medir a calza esta ferra? Vávo deixar o like na peatista favorito. E faz o Boeco Top. Caga nen estudo. Pancambo dentro estudo. Antes era motivo de barulho. Hoje vira motivo de orgulho. Tchau, tchau.